Eu acredito para que eu possa falar um pouco da minha relação com a comunicação e educação, eu tenho que voltar há alguns anos na minha infância. Eu nasci em Porto Velho, Rondônia e lembro até hoje da minha avó contando histórias. Isso influenciou muito a minha vida e eu acredito que essa influência fez com que eu me tornasse jornalista e educomunicador. Quando eu me formei em jornalismo, eu naturalmente fiz alguns trabalhos na área e percebi que faltava algo, algo que conectasse realmente mais com as pessoas e que ajudassem elas a construir e a fazer suas histórias. Foi que em 2002 eu tive a oportunidade de trabalhar na ONG Saúde e Alegria em Santarém, no Pará, onde eu conheci pela primeira vez a educomunicação, o conceito da educomunicação. São mais de 10 anos de relacionamento com a educomunicação, aprendendo sobre o conceito, construindo projetos, sobretudo com foco na juventude. Apesar do meu tempo ser escasso, tento na medida do possível participar voluntariamente do Núcleo de Comunicação e Educação da USP e hoje também faço parte da ABP Educom. E comento sempre com meus colegas que vivo atualmente em dois mundos, porque eu trabalho na empresa Cigne, Estratégias e Responsabilidade Social, onde sou coordenador de projetos na área de relacionamento comunitário e também trabalho na ONG Gante de Caçapava, onde atuo como coordenador do Núcleo de Formação e Programa. Trabalho na empresa Cigne há 5 anos e iniciei um novo desafio no ano passado, que foi introduzir a educomunicação no Projeto Mundo a Mundo. O Projeto Mundo a Mundo é um projeto de resgate de valores envolvido para professores e alunos do primeiro ao quinto ano. O trabalho exercido na ONG Gante de Caçapava também é bem especial, pois há 4 anos construímos um espaço de interação e diálogo para o jovem, que foi o Núcleo de Aporama de Comunicação. Através do uso da educomunicação dissolvido na linguagem audiovisual, o jovem busca o seu espaço, tanto de interesse coletivo, individual, na realidade é um espaço realmente de interação e diálogo, onde ele possa se autoconhecer. E isso só foi possível porque a instituição, assim como todos os profissionais, e principalmente os jovens, absorveram a idocomunicação para si. A minha candidatura para o CCD da BP do Comum tem um objetivo claro, que é não só compartilhar a minha experiência, mas, pessoal, ser principalmente um mediador na construção de ponte de relacionamento. Eu acredito muito nisso. E que essas pontes possam desenvolver políticas públicas voltadas para os jovens. É um grande desafio, mas eu estou disposto a construir junto com vocês.